Olá, bom dia! Aqui estamos nós outra vez para falarmos de livros. Uma pessoa, eu não recordo o nome também, não é? Vocês vão desculpar, com a idade já a coisa fica meio perigosa. Mas uma pessoa me pediu uma indicação de livros de terror. Bom, eu não tenho muitos livros de terror. Claro que eu tenho alguns de Stephen King, claro que eu tenho alguns do Dean Kuntz, mas eu não sou realmente aficionada de terror. Mas esse autor aqui, J. F. Wilson, ele escreveu, eu tenho dele dois livros, mas são excelentes. Agora, é terror explícito. São relativamente antigos, mas é da Record e acredito que esses títulos ainda estejam em ação, vamos dizer assim, ainda estejam sendo vendidos. Esse aqui é uma moça que, ela é muito pobre, mas ela tem um sonho de estudar medicina. E ela quer especificamente, numa conceituada faculdade, a faculdade de Ingram, uma das melhores do país. E ela vai estudar de graça. Tudo bem. Para completar o romance, aquela vidinha de sonhos dela, ela está namorando, está muito feliz. Mas, aos poucos, ela começa a notar, nos outros alunos, um comportamento estranho, principalmente uma veneração quase idólatra, quase uma seita, para com o diretor da instituição. Então, durante as férias, todo mundo viaja, vai para suas casas, mas ela não tem para onde ir. Ela fica na instituição, ela fica no campus, deserto, e ela finalmente descobre qual é a causa daquele comportamento estranho. e ela descobre uma maquinação macabra, uma conspiração macabra, que ela passa a correr risco de vida. Quer dizer que é um terror tipo suspense, certo? Então, terror explícito mesmo, não é daquele tipo cemitério de Stephen King e tal, não é realmente. Mas, eu recordo bem do sentimento de pavor com aqueles corredores vazios, aqueles ambientes escurecidos, já que a faculdade estava toda de férias, e ela sozinha ali, e os ruídos e as coisas que concorrem para deixar um livro realmente apavorante. Agora, vejam bem, vamos para policiais, suspenses policiais. Para esse aqui, Stephen King disse o seguinte, esta história é incrivelmente original, você não vai parar de pensar nela por muito tempo. chama-se A Corrente de Adrian McQuinty. Eu não sei dizer esses nomes em inglês, garanto que vocês também não, um ou outro. Quem souber a pronúncia correta, me ensina, porque eu gosto muito de interagir com vocês. Gosto demais, demais. E aproveitando esse momento, vamos lá, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, mas principalmente comente para a gente trocar ideias. Então, A Corrente é uma ideia original e terrível. Uma mãe tem sua filha raptada e sofre uma chantagem do tipo, se você não for levada a extremos, não tirar dinheiro de outra pessoa, não sequestrar outra criança e fizer chantagem com outra pessoa, sua filha será morta. Isso é uma corrente que se propaga. Então, Raquel, que é a protagonista, ela é mãe e teve o filho sequestrado. E se ela não fizer exatamente a mesma coisa com outra criança, o filho dela morre. Aí eu não consigo nem imaginar um negócio desses. E ela tem que sequestrar outra criança e pedir dinheiro e fazer uma série de coisas. E se o dinheiro não chegar, em três dias a criança é morta. É um livro forte e muito original. Como é que ela vai se livrar disso? Como é que ela vai escapar dessa armadilha e dessa corrente? Porque eles dizem a ela que, por exemplo, a mãe de quem ela sequestra criança já terá que sequestrar outra. É incrível esse livro. É incrível. E vocês vão realmente ficarem ligados sem poderem sair dessa trama que ela, como o que, nos acorrenta também. A editora é a recorde. Vocês já viram que eu tenho uma predileção, não é? Uma vez por outra, recorde, recorde. Mas, com os livros mais antigos, não haviam tantas editoras e a gente usava muito a recorde. Agora, esse aqui é recente. Ah, esse aqui é muito bom. Uma jornalista, aliás, ela não é mais jornalista porque se perturbou com alguma coisa, ela tem que lidar com o suicídio da mãe, de quem ela estava, como que é ausente. Se comunicava com a mãe, mas muito raramente. E, subitamente, ela se defronta com o suicídio da mãe. E ela tem que voltar à casa da mãe para poder ver o que vai fazer, se vai vender, o que é que vai fazer. E, quando ela está ali, ela começa a descobrir coisas relativas ao passado da mãe, principalmente cartas da mãe para um serial killer que está na prisão. E ela começa a ter suspeitas e começa a encontrar fotografias e uma série de coisas e ela começa a ficar muito perturbada. O título refere-se a um hábito que esse serial killer tinha, por exemplo, era a assinatura dele, deixar flores junto às mulheres mortas. E, enquanto ele está preso e ela tentando descobrir ele quem é e o que é que está havendo, outra jovem é achada morta, igual, igual, uma cópia exata das mortes cometidas por Michael Reeve. E ela, de repente, é contactada pela polícia, porque Michael Reeve, que nunca tinha aberto a boca, falado nada, ele aguentou todo o julgamento, tudo em silêncio, diz que agora deseja ter uma conversa justamente com Heather Evans, a filha da senhora que se suicidou, essa ex-jornalista. E aí é que a história, o fio da história começa a ser puxado. A editora é a Tramas e esse livro realmente, para ela descobrir a verdade sobre o suicídio da mãe, que ela não aceita, ela acha que não, que a mãe não fez aquilo, e aparece uma mulher misteriosa contando, misteriosa não, uma vizinha contando alguns fatos sobre a mãe dela e ela fica cada vez mais confusa e cada vez mais preocupada com esse contato com um criminoso, um serial killer, mas ela vai. E vocês só sabem, o restante, se lerem Flores da Morte, de Jane Williams. Esse ano, eu tenho lido muitos livros bons. E desses livros bons, porque eu julgo, como eu acho que eu disse no vídeo passado a vocês, eu julgo um livro bom pela pegada das 50, 60 primeiras páginas e pelo final. E essa opinião minha não altera, porque se um livro não me pega logo no início, com uma trama que vai se concretizando, eu às vezes deixo ele para depois. Eu nunca desisto de um livro. Eu adio. E quando eu leio e não gosto, eu escondo. Eu pego esse livro e boto no lugar bem escondido para não ver nunca mais. Mas este aqui... Ah, este aqui... Esse aqui é sobre uma mulher, uma policial, chamada Karen Hornby, que começa a... que desperta num quarto desconhecido e, para horror dela, ela tinha passado a noite com o chefe dela. E ela se perturba toda e, quando ela volta para casa, a umas quadras de distância da casa dela, uma mulher foi assassinada. E quem era essa mulher, a ex-mulher do chefe dela. E é ela que vai ser encarregada da investigação, porque a ilha é pequena, tem poucos policiais e ela é a principal detetive. E ela não poderia dizer a ninguém o álibi dela, onde é que ela estava e tal. E durante a vinda dela do hotel, do quarto de hotel, onde ela acordou, até a casa dela, ela nota algumas coisas muito estranhas. Esse foi um dos melhores livros que li esse ano. E olhe que é uma parada dura, porque realmente eu tenho lido livros incríveis. livros que têm me deixado assim, praticamente acordada a noite toda, para terminar o livro. De maneira que os olhinhos aqui sofrem bastante. A autora é Maria Adolfson, da Doggerland, da Faro Editorial. Doggerland é o nome da ilha. Eu gosto muito dos policiais nórdicos. E vou trazer sempre para vocês títulos incríveis e autores incríveis. Porque eles têm uma pegada diferente para contar a história. E, além do mais, nós não somos muito familiarizados com os países nórdicos, mais ou menos. Não é verdade? A gente sabe uma coisa, sabe outra, mas os costumes são muito diferentes. Existem coisas assim absolutamente diferentes dos nossos costumes. Então, eu trouxe quatro títulos para vocês hoje. O início é essa tensão dela acordar num quarto estranho que tinha bebido tanto num festival da ilha que nem sequer sabia direito o que tinha feito. Esse aqui é o choque do suicídio de uma mãe e a descoberta de segredos passados muito pesados. Esse aqui é uma corrente que eu não consigo imaginar. Deus, ave Maria, se alguém roubasse uma filha minha, sequestrasse uma filha minha e me obrigasse a sequestrar a outra, eu acho que eu enlouquecia. Não ia conseguir de jeito nenhum. Então, a corrente de Adriano McKinney. Muito, muito, muito bom. E esse aqui, para o meu amigo, acho que o nome dele é Tiago, ele vai se comunicar. É os escolhidos, um terror, um suspense terror, um pouco mais explícito. E já estou com a pilhinha aqui para o nosso próximo encontro. E gostaria também de avisar vocês que a partir dessa semana, talvez não, mas da próxima, às quartas-feiras, eu vou começar a fazer resenhas de alguns livros que não são exatamente policiais. Então, será um episódio apenas com a resenha de um livro que vai agradar a vocês. O próximo já está na lista e se chama De Amor e Trevas, de Amós-Os. Tchau, continuo pedindo a vocês que não deixem de dar o seu like, não deixem de se inscrever em nosso canal e, principalmente, não deixem de interagir conosco, porque eu gosto muito de conversar com vocês. Tchau, até a próxima.